Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adé Hilton, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pense Decore e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esses vasos divertidos. Se você já gostou da ideia desse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui para mim. Se você ainda não é inscrito aqui no Pense Decore, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado. E para fazer o objeto de hoje, eu vou utilizar um material totalmente inusitado. Para fazer a base do nosso vaso cachepô, eu vou utilizar um socador de alho desse de madeira. Você encontra esse socador em lojas que vendem utensílio para casa. Lugar onde vende coisa para pia, colher de pau, normalmente você encontra esse socador. Vou fazer a aplicação de uma pintura personalizada em cima dessa peça. E para começar, eu vou passar uma lixa 220 em toda a extremidade onde vou pintar com a tinta spray branca. Para preservar uma parte ou outra que eu quero um detalhe da madeira, eu vou cobrir com fita crepe. Eu vou passar de uma a duas de mãos da tinta branca para conseguir uma cobertura perfeita da cor. Quando eu já estiver com essa base, eu vou fazer um detalhe da tinta branca. E para fazer uma base pronta, eu vou iniciar a pintura. E para isso, eu vou utilizar esse desenho que está aparecendo aí na imagem. E se você quiser utilizar esse mesmo desenho para fazer o vasinho personalizado aí na sua casa, eu vou deixar um link aqui embaixo que vai te direcionar direto para a página do Pense Decor. E lá no Facebook, onde tem esse molde e outros moldes de peças que já passaram aqui pelo canal. Como vocês podem ver, tem dois desenhos aí. Então, nós vamos fazer o vaso em duas versões. Vocês podem fazer dois vasos diferentes ou pode fazer aqui igual o meu, que ele é meio que dupla face. Você pode virar ele de um lado e do outro e você vai ter dois vasos diferentes dependendo da posição que você colocar eles. Depois que eu passei o risco para a peça, eu comecei a preencher todo o desenho utilizando tinta PVA para artesanato em cores variadas. Depois que essa primeira fase da pintura estiver pronta, nós vamos começar com os contornos. Você pode utilizar uma caneta permanente se você não souber muito bem manusear o pincel. Ou pode utilizar um pincel bem fino com uma tinta acrílica preta, que você vai conseguir um tracejado bem bonito. Você pode cobrir todo o desenho sem medo, que ele vai ficar perfeito. Depois que a peça já estiver completamente pintada, você pode utilizar ela como um cachepô. Você pode fazer um arranjo ali com flores artificiais. Ou então utilizar ele como cachepô mesmo de flores naturais, como eu utilizei. E esse é o resultado final. Tchau. 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 E aí, o que você achou do resultado final dessa peça? Você pode utilizar o seu vasinho do lado da menina ou do lado do menino, dependendo da decoração que você quiser, dependendo do seu ambiente. Me conta aqui embaixo o que você achou, se você vai reproduzir essa peça aí na sua casa. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar algum comentário, pode deixar escrito aqui embaixo também. E eu aguardo vocês na semana que vem com uma outra ideia. Então é isso. Tchau. É socador de alho que chama, né? Eu conheço o socador de alho. É socador de alho. Ou então usar ele como cachepô para utilizar com um vasinho de planta. Você não vai plantar aqui dentro porque ele é de madeira, vai morfar, você não vai conseguir utilizar. Muito grande essa explicação. As pessoas sabem que não pode plantar nada em madeira, né? Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Vou explicar de novo. Porque vai vir alguém perguntar. Você plantou dentro do negócio de madeira? Sempre venho para perguntar. Então vamos lá. A madeira incha e ela não tem sangue de alho. É, as pessoas sabem, né? Mas vamos lá de novo. Depois que o seu... Depois que o seu cachepô... E vou fazer todo o desenho. Agora, se você não tiver muita destreza aí com o pincel, você pode utilizar uma caneta permanente. Dessas de marcar CD, escrever em CD. Ou escrever em... Ela é permanente. Então você pode escrever onde você quiser. Ficou grande essa explicação? Não ficou? CD já foi. É, não tem CD mais. Ninguém usa CD. Mas acho que a caneta chama caneta de marcar CD. Ah, então... Eu não sei. Eu acho que eu conheço... É caneta permanente. Eu vou falar de novo. Espera aí. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.